Eu sempre fui fã do Leandro Vieira, né, e você poder trabalhar com um cara que você sempre admirou, né, fica mais fácil, né, e é um cara que mantém uma relação muito forte, eu tenho uma relação muito forte com ele, né, então, cara, assim, você fica tranquilizado. Eu faço o meu trabalho de uma forma, assim, eu falo, cara, eu vou cantar esse samba maravilhoso e sei que a escola vai passar muito linda, a escola vai passar muito imponente, a escola vai vir grande demais, então, é muito tranquilidade e, ao mesmo tempo, cara, satisfatório, eu tô trabalhando com um cara que eu sempre vi na televisão e, cara, eu, tipo, olho assim e falo, cara, cheguei, cheguei, tô na Imperatriz Leopoldinense.